Não só pessoal, aqui temos um tipo de urtiga Na verdade é conhecido como urtiga, mas especificamente como cansanção Vejam suas folhas, existe uma espécie parecida, uma folha um pouco diferente Que é sem pelo Esse pelo aqui causa urticárias E essa daqui na nossa região, lá no sertão de Pernambuco, não existe Existe uma muito parecida E logo mais eu vou fazer um vídeo Olha o beija-flor, polinizando ela Veja só o beija-flor, não sei se eu consigo captar ele Muito bravo ele Mas veja só Dando um show aqui Eu acho que tem algum filhote dele por aqui por perto Ele está com essa valentia toda, tem sim, olha o ninzinho dele lá Olha pessoal, que coisa linda O ninho do beija-flor Ele coloca aqui, onde não pode ser atacado por outros insetos Sabia que existe alguma coisa, como ele está bravo Como ele está bravo, porque eu estou aqui próximo do ninho dele Um tesourinho veio também Que é a cansanção, o beija-flor só bota e faz seu ninho nessa planta Para evitar de ser atacado por predadores É isso aí pessoal Vim filmar outra coisa Achei os beija-flor Valeu